O arroz e o óleo de soja, tá caro, meu Deus, como aumentaram, né? Arroz, esse ano, chegou a aumentar quase 100%, é surreal isso, né? E o óleo de soja, 79%. Agora, nos produtinhos ali da feira, né, nas verduras e frutas, entre elas, batata inglesa é o vilão, que aumentou em 68%, e o tomate, aquele tomatinho, a saladinha brasileira ficou mais cara, 63%. Agora, os motivos são vários, viu, ô Silvia? Em relação a esses motivos, por exemplo, é porque a briga comercial entre Estados Unidos e China acabou gerando aí uma oportunidade maior para que o Brasil exporte produtos. E o dólar também ficou mais caro, então fez com que essa exportação se tornasse mais rentável aos produtores. E junto a isso, às vezes a gente pensa assim que essas brigas comerciais entre outros países não oneram, né, não trazem para nós um certo impacto no nosso bolso, mas trazem sim, viu? E o arroz e a soja foram os produtos mais exportados, então teve unido a isso também um aumento da demanda na pandemia. As pessoas comeram mais, ficaram mais em casa com isolamento social, né, que nós tivemos a partir de março, e acabam também tendo maior demanda no supermercado. A gente viu, foi muito facilmente aí, ver em supermercados, aquela plaquinha dizendo que cada pessoa poderia, mesmo com o arroz ali nas alturas, poder levar ali três ou quatro, no máximo, sacos de arroz para casa. Outros produtos que também aumentaram, 2020 foi o ano do aumento, açúcar e farinha de trigo. São dois produtos que acabam onerando também aqueles produtos de padaria. Então o nosso pãozinho francês ficou mais caro, os pães, os produtos que a gente compra na padaria. Quer saber mais um aumento? Porque a gente acaba cansando de tanto falar de aumento, né? As embalagens, com a questão de ter aumentado os insumos para poder produzir muitas coisas, as embalagens ficaram mais caras. Não é que o dono do supermercado está faturando mais, não é nem isso. Também ficaram mais caros os insumos. Aquela sacolinha plástica do supermercado aumentou cerca de 50%. E a gente sabe que, querendo ou não, esse prejuízo é repassado para o bolso do consumidor, né, Silvia? E aí a gente acaba tendo uma menor qualidade na alimentação, comendo coisas mais básicas, deixando de comprar aquelas coisinhas, assim, mais futilidades, né, digamos assim, as besteirinhas de comer um dia ou outro. E quem acaba sendo mais prejudicado realmente é aquela pessoa de baixa renda, que já tinha tudo contadinho ali na ponta do salário, na ponta do lápis, né, o salário contadinho. E que não está conseguindo comer bem pelo mesmo preço. Até nas ruas, Silvia, quando a gente vai fazer matéria sobre isso, falando sobre esses aumentos, a gente conversa com as pessoas. E uma das entrevistas que me marcou nesses últimos meses aí que eu fiz, foi que a mulher disse que ela sempre fazia aquela compra do mês. E aí a compra do mês dela, ela tinha percebido que ficou mais cara, cerca de 300 reais. É muita coisa, né? Você foi imaginar ali que antes, por exemplo, você conseguia fazer uma compra do mês por 600, 700 reais, sei lá, ali dentro daquele número de pessoas na família dela. Agora, esse número aumentou, essa quantidade, né, de dinheiro gasto aumentou cerca de 300 reais. Isso na família da entrevistada que a gente fez essa entrevista com ela alguns meses atrás, em relação aos preços dos produtos. Então, o jeito agora é realmente esperar uma estabilidade na economia, que deve acontecer mais ou menos ali a partir do segundo semestre de 2021. Isso é o que os economistas dizem, né, que deve dar uma estabilizada, mas não é por agora, não. O preço vai continuar caro.